O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre cuidados com a gestação. Nós estamos recebendo uma dermatologista, mas antes da gente continuar falando sobre esse assunto, nós ouviremos uma dica do nosso consultor aqui do programa, Dr. Mário Caporal. Falando na vitamina D, que eu acho um assunto muito importante, devido a sua importância para os nossos órgãos, para a nossa saúde. Por exemplo, uma mulher que pretende engravidar, vai ter um filho, é muito importante que ela faça a dosagem da sua vitamina D também. Para ver os níveis adequados de vitamina D. Porque a gestação no primeiro trimestre, nos primeiros três meses, é muito importante que ela tenha um nível de vitamina D adequado. Porque muitas mulheres, muitas vezes, têm abortamentos sequenciais em decorrência da falta de vitamina D. Assim como algumas mulheres no oitavo, nono mês, podem ter uma crise de pré-crampos, de aumento da hipertensão por deficiência da vitamina D. Eu gostaria de falar também, que muitas vezes a deficiência de vitamina D pode afetar o nosso cérebro. O autismo, já tem estudos feitos, que um dos fatores que pode desencadear o autismo, é a deficiência de vitamina D no transcurso da gestação. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica tem atuado há mais de 30 anos, realizando diagnóstico por imagem e com qualidade. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea. A clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para o tração 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Continuando então, eu estou recebendo a dermatologista, a doutora Miriam Popoaski. Nós estamos conversando sobre cuidados com a gestação. Doutora, como eu perguntei, em relação às manchas, é muito comum a gente ouvir, né, que está relacionada ao uso do filtro solar, que a própria gestação por uma questão hormonal acaba saindo as manchas. Mas eu também li que há um fator genético envolvido, né, isso é verdade? Existem algumas manchas, como o melasma, né, que a gente sabe que tem uma genética envolvida. Ainda não muito estabelecida exatamente como essa, essa herança, mas existe uma genética envolvida. Porém, a radiação solar e a exposição ao calor, não só a radiação ultravioleta, são fatores muito importantes no desenvolvimento do melasma, que é essa mancha que a gente se preocupa mais na gestação, né. Proteger do sol, né, usar filtros solares adequados, principalmente que tenham uma barreira física, né, com cor e com proteção alta contra os raios ultravioleta A e B, é muito importante reaplicar o filtro solar durante o dia. Às vezes a gente esquece de reaplicar, né. Fotoproteção, né, cuidar da exposição solar, não significa apenas usar filtro solar. Eu digo que a gente tem que mudar os hábitos com relação à exposição solar, né. Então você pensar antes de se expor, pensar nos horários, né, usar chapéu, de preferência que tenha filtro solar no tecido, né, do chapéu. Se tiver na praia, a guarda-sol, né, óculos escuros durante o dia também é fundamental. Então ter uma modificação com relação aos hábitos de exposição solar. Não só na gestação, mas já que estamos falando da gestação, como tem uma predisposição maior a piorar e desencadear o melasma, é fundamental. E além da fotoproteção, é importante cuidar com fontes de calor. Às vezes a gente cuida com o sol, não cuida com o fogão, né, com fontes de calor dentro de casa, até fontes artificiais como computador, celular, né. Então cuidar com essas fontes também, que também podem acabar manchando a pele. O calor, por esquentar a pele, pode acabar predispondo a piorar o melasma, né. Certo, doutora. Em relação ao pintar os cabelos, né, que é algo que faz tão bem, assim, para a autoestima das mulheres, né, e também de fazer procedimentos dermatológicos. Como é que fica na gestação? O uso de tinturas não pode, deve ser evitado, né. Conversar com o seu obstetra, porque existem alguns tipos de reflexos, luzes, que podem ser feitos a partir de alguns trimestres da gestação, longe, né, do couro cabeludo. Então o obstetra liberando, alguns tipos podem ser feitos, mas sempre conversando com ele para liberar esse tipo de tratamento no cabelo, né. Muito importante frisar que não podem ser feitos alisamentos, não só pelo risco do alisante em si, para o feto, para o desenvolvimento do bebê, mas também porque o seu cabelo vai modificar, a estrutura do seu fio vai modificar. Então às vezes o resultado que você gostaria que ficasse com o alisamento não vai ser um resultado muito favorável nesse momento. Então é melhor evitar. Procedimentos dermatológicos de uma maneira geral, é ideal evitar, né. O seu dermato, de acordo com cada problema de cada gestante, pode indicar alguns procedimentos, mas via de regra não fazer, né. Essa é a regra geral. Certo. E a acne, doutora, que é algo que incomoda tantas mulheres na gestação, né. Algumas se sentem, eu li esses dias um relato de uma no Instagram dizendo que estava se sentindo adolescente de novo, porque a quantidade de acne que saiu na gestação foi um absurdo. É comum, né. É comum, não é uma regra também, né. Existem gestantes que costumam ter acne, que não tem um agravamento tão grande na gestação, outras nunca tiveram e acabam desencadeando. Sabe-se que os hormônios têm uma influência sobre isso, principalmente no primeiro trimestre da gestação. Então é uma época que tem que ter um cuidado maior. Existem alguns tratamentos que podem ser feitos, né. A gestante não precisa achar que não existe nada, nenhuma solução. É claro que são coisas que a gente fica um pouco restrito no uso de algumas medicações, mas existe tratamento, existem algumas coisas que a gente pode utilizar. É importante usar sabonetes adequados para pele oleosa, usar um filtro solar que tenha um veículo adequado para pele oleosa também. E existem, sim, alguns tratamentos que a gente pode fazer, né. O seu dermato vai saber indicar tanto tratamentos tópicos, como às vezes, se necessário, tratamentos orais. Certo, doutora. E a gente falou das manchas em relação a ser hereditário ou não, mas para deixar o povo que está em casa com dúvida, aí com arzinho de quero mais, no próximo bloco a gente vai conversar se existe como evitar as manchas, né. Se há alguma dica que a doutora pode dar para a gente. Programa Estação Saúde já volta.